Então é uma alegria receber as mãos do Papa Francisco, o palio de arcebispo e sobretudo pelo significado de estar com o sucessor de Pedro recebendo esse gesto que marca a confiança de uma escolha. Foi o Papa Francisco que me transferiu de bispo auxiliar de Belo Horizonte para ser bispo de Montes Claros.